Olá pessoal, hoje estou na Maria Marculina 376 e nós vamos conhecer essa super loja em moda bebê e infanto juvenil. E eu começarei apresentando a vocês essa linha em vestidos. O preço que está na parte de cima seria o atacado e o que está na parte de baixo o varejo. Logo eles vendem atacado e varejo por aqui. Música 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 Bom pessoal, e essa loja, vocês podem estar fazendo a sua encomenda via WhatsApp. Música Passarei o número a vocês. Música Música Vocês devem fazer o cadastro com eles aqui na loja. Música E a partir de seis peças, você já pode estar fazendo a sua encomenda. Música 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 Bom pessoal, então é isso. Música Mais um fornecedor, mais um fornecedor de qualidade para a sua empresa, é o TR, Brás Aqui, um abraço. Música